A partir do próximo final de semana deste sábado começa a parte mais efetiva da programação de elevação da paróquia São José, da Igreja Matriz São José, melhor dizendo, a condição de Santuário de São José. E é uma expectativa que com isso muitos turistas de cunho religioso venham conhecer o Santuário aqui em Oswaldo Cruz, a exemplo do que acontece em Santo Expedito e até Aparecida. O paróquio padre Rogério Mendes falou com a reportagem do portal Senete a respeito deste aspecto da mudança da Igreja Matriz, o quanto isso pode impactar a economia de Oswaldo Cruz. Vamos ver? Santuário é um título muito nobre, conferido a algumas igrejas. Nós merecemos esse título pela caminhada que vem sendo feita há muitos anos pelos religiosos passionistas que por aqui passaram, pelos pioneiros de Oswaldo Cruz, por centenas de lideranças da nossa paróquia comprometidas com tudo aquilo que é promovido pelo grande apego que o povo de Oswaldo Cruz tem para com São José. Com a elevação da matriz a Santuário, nós vamos poder receber peregrinos. Todos nós sabemos do gosto, da alegria, da fé de visitar um Santuário. Santuário de Santo Expedito, Santuário de São Miguel Arcanjo em Bandeirantes, Santuário de Nossa Senhora Aparecida, Santuário de Bom Jesus. Enfim, todos nós fazemos esses caminhos, fazemos essas peregrinações e agora nós estaremos aptos para também receber esses peregrinos. Então, com a elevação, nós vamos iniciar um trabalho novo de poder promover o Santuário, de poder acolher. E para a cidade, para a região, é um motivo de alegria, na fé e é também uma possibilidade de dinamização na economia local. Pois o peregrino, ele é também um turista. Passando pela cidade, ele vai comprar uma lembrancinha, ele vai almoçar ou jantar num restaurante, numa pizzaria, ele vai passar numa panificadora, numa loja, ele vai abastecer o carro, isso também dinamiza a economia local. E a cidade, como um todo, percebeu que esta realidade do Santuário é uma boa possibilidade, na fé, mas também na dinâmica de empreendedorismo. O turismo religioso no Brasil e no mundo é uma das realidades que mais cresce hoje em dia. A partir da elevação, como disse, nós vamos criar possibilidades para dinamizar o turismo local. Já tem pessoas, conselhos, pensando esta realidade.